A paz do Senhor Jesus, hoje eu estou mostrando para você tour pelo meu quintal, isso mesmo, meu quintal é grande, só que aqui está chovendo bastante e ele está todo cheio de mato e eu estou fazendo a limpeza juntamente com meu esposo, nós estamos limpando o quintal e eu quero estar mostrando para vocês e vocês vão acompanhar a limpeza do nosso quintal e o tamanho do nosso quintal, ele é grande, só que por chover está juntando muito mato e nós estamos limpando aos pouquinhos para não deixar render que nós gostamos do quintal limpo. Aí vou estar mostrando para você o quintal. Então aí, ó, o quintal para você ver ele é grande, vou mostrar ali a primeira parte que nós tínhamos limpado, né, que eu mostrei no vídeo anterior, olha só, para você ver essa parte que nós limpou, nós limpou com o lugar das plantas, onde a Vitória gosta de estar brincando, aqui está todo limpinho, as plantas todas organizadinhas, aqui é porque essa aqui mesmo cai, cai bastante folhinha, olha só para você ver ali, aqui nós está limpando, olha essa parte aqui, aquela outra parte ali já foi limpa, essa dali também foi limpa, Agora só para você ver, olha 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 só para você ver. Aqui está aí grande, mas grande mesmo, ele já tem mato ali, nós está limpando, olha só para você ver, vocês podem ver que nós está limpando, Ainda tem aqui atrás Tem aqui atrás Nós limpa Vamos limpar também Essa parte toda Tem aqui atrás O meu esposo está limpando Aqui é o mato Essa parte que nós limpa toda Essa aqui o meu esposo está limpando Só para você tirar no mato Não faz parte do nosso Mas nós estamos dando a limpar dessa beirada Por causa dos matos, por causa de bicho Foi essa parte que o meu esposo está limpando Todo O mato não entrar aqui para dentro Essa parte aqui Nós limpo já essa parte aqui toda Aí só falta Só esses pedacinhos assim mesmo E aquele pedacinho Vou mostrar para você também A frente, porque eu gosto de limpar também A frente de casa A gente mora Praticamente em uma comunidade Vou mostrar para você Vou limpar O coxete Essa parte também eu limpei Essa parte também aqui Nós vamos limpar e barrer Então está ali o meu esposo limpando Terminando de limpar Vou mostrar para vocês Daqui a pouco nós volto com o quintal limpo Agora está aí o quintal todo limpinho Mostra para vocês Limpamos O quintal todo limpinho Tudo limpinho Tudo limpinho Tudo limpinho Aqui ó Aqui ó Assim onde fica o pé Aí o pé é Tudo limpinho Aí o meu esposo limpou o pezinho de fruta, barbola, pé de mamãe, tudo limpinho do quintal, tudo pelo meu quintal, olha as frutinhas, não se esqueça, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo, vou deixar também meu Instagram, se você querer, segue lá no Instagram, Deus abençoe.